Oi, meus amores! Gente, eu estou aqui, ó, ao lado da onde o Xandinho Lacração estudou, é a UNEB. Aqui atrás é um auditório onde tem as palestras com os alunos que estudam aqui. Hoje eu vou contar essa história sobre aonde eu estudei há quatro anos, foi quatro anos e meio de curso, né? E aqui, além de eu me formar em Biologia, tem uns cursos também de Engenharia de Pesca, viu, gente? Atrás de mim já tem um pé de chique-chique. É uma universidade, viu, aberta do Brasil, tá bom? É um polo daqui de chique-chique, onde o Xandinho Lacração estudou, que eu vou contar a história pra vocês, tá bom? Então, a UNEB aqui, ela é uma universidade, tá, do estado da Bahia, se dá o nome, o UNEB. Ela é a maior instituição pública do ensino superior do estado da Bahia, tá, gente? Ela foi fundada em 1983 e ela é mantida pelo governo do estado por intermédio também da Secretaria de Educação. Então, assim, eu já quero mandar um beijo pra todos os meus professores, doutores, que me deram aula aqui pra turma de Biologia. Quero agradecer o coordenador na época, foi o Naldo, a secretária Bel, a Jô, né, e muito, gente. Foi muito bom. Então, eu não posso entrar lá dentro, tá bom? Então, eu já vou contar a história, como foi que eu me formei em Biologia aqui na Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Eu já quero mandar um beijo para Ivonete, Kátia, lá de São Paulo, Roseli de Marília, Valdenizio, Ana Júlia, Evanilda, Rosângela e Ali, Jair, que mora em Curitiba, Vilma Leite, José Antônio, que mora na cidade de Cipó, Bahia, Jefferson e Uberlândia, Minas Gerais. Beijo, meus amores. Então, vamos lá, gente. Você já vai gostar da história, eu espero que eu não me emociono, né, vai ser um pouquinho cumprido, mas vocês assistem, né, você já deixa o seu jóia pra fortalecer o canal do Xandinho, deixa os comentários, tá bom? Então, vamos lá. Mano, foi bem assim, todos os professores, assim, tem o MEC, e eu entrei no site do MEC, como eu trabalho como professor, então o MEC sempre está disponibilizando curso para a formação de continuada de professores de cursos gratuitos pela UNEB. E eu me inscrevi no Plataforma Freire, e aí eu fui selecionado. Era pra mim ter feito uma licenciatura de História, mas não deu certo, como eu trabalhava no Senhor do Bom Fim como professor de História. Então, aí, quando eu fiz a inscrição aqui na UNEB, então eu fui selecionado pra fazer Biologia. O que que aconteceu, gente? E foi justo na época que o prefeito Reinaldinho tinha perdido, porque, assim, todos os contratados vazam, e eu tinha vazado, e eu fiquei desempregado, né? Então, o atual gestor, na época, ele tinha me proibido de fazer substituições aqui na cidade, tá? E aí começou as aulas, né, mano? Tudo, né? Tudo novo, aqueles babados. E, assim, era tudo professores, gente, na minha época, que nós fizemos esse curso, era tudo professores concursado. O único que não era concursado só era eu, e a... Oi, amor, e minha amiga Adriana, só. O resto era tudo concursado. Tinha 20 horas, 40 horas, e eu tava desempregada. Mano, e aí eu não sabia como que era estudar na universidade, né? Porque você entra uma pessoa e sai outra, você sai mais madura. Olha lá, a universidade é lá dentro, gente, é que eu não posso entrar. E aí, mana... E eu entrava sempre por aqui, pra entrar lá na aula, às vezes lá pelo outro portão. Mana, aí começou. E aí vinha as disciplinas, e eu não entendia nada, porque é totalmente diferente da escola, né? Mana, aí tinha disciplina, mana, assim, que eu me identificava, que eu gostava. Tinha outras que eu não gostava, assim como escola. E tinha professores que eu gostava. É, acho que a maior parte, né, deles eu gostava. Tinha só lá, vou falar logo, tinha dois, acho que não gostava de mim. Outro tinha preconceito, porque eu era gay na época, né, querida? E naquele tempo não tinha muito viado. Oi, Júnior. Mana, tá. E aí, os trabalhos eram feitos, tudo digitado, era tudo pra entregar pelo e-mail. Não era nada de cartolina, esses babados, né? Quem já estudou em faculdade, universidade, sabe o que eu tô falando. Tá. E tinha muitas viagens, mana. E tinha que tirar muitas xerxes, mana. E eu desempregado, falei, pronto. E assim, eu quero até agradecer hoje, gente, a minha gratidão ao Vitor, que tem uma Lan House, a X Lan Games. Fica próximo aqui da Escola Senhor do Bom Fim. Ele falou bem assim, Xandinho, quando você precisar fazer pochila, xerocá, você pode fazer, que depois nós acertamos. Gente, Deus até tocou no Vitor. Porque eu não tinha condições nem de tirar uma xerocá, eu quis. Tá. E aí, mana. Tinha que apresentar os slides. Eu não sabia fazer slides, bicho. Eu aprendi tudo na universidade, aqui na Uneb. E aí, o que aconteceu, mana? Os tempos foram passando. Todo mundo fez amizade com todo mundo. Aqueles babados de turma. Aí, eu lembro, bicho, que eu fui uma vez fazer uma viagem de campo. Porque o biólogo, ele tem que estudar as rochas, né? Aqueles babados. E nós foi pra chapada com a turma. E aí, eu falei com a professora Grace. Eu falei assim, professora. Oi, vereador. Vereador Quinquinha, gente. Foi ele que me deu uma vaga de professor. Lembra, vereador? Minha gratidão. Obrigado. E aí, mano, eu falei, professora Grace e a Gaira, eu não tenho dinheiro pra pagar a van, a viagem. E eu não tenho dinheiro pra levar lanche. Na época, mana. E aí, uma das meninas da minha turma, ela falou, não, Xande, nós vamos dar um jeito que você vai. E eu fui. Porque eu não podia, mano. Senão, eu ia ficar sem nota. Um curso gratuito desse, biologia, gente, é muito caro. E aí, tá, mana. Aí, nós fomos e tal. Aí, quando chegamos lá, fizemos um piquenique. Assim, eu quero agradecer as meninas que me deram comida na época. Pra mim, não passar fome. Porque ficou o dia inteiro nessas viagens de campo, mana. Tá, passou. E aí, depois, teve outra viagem. Já foi passando, gente. Pra mim, não ficar muito comprido o vídeo. E aí, teve uma vez que nós fomos, então, pro Projeto Itamar, em Salvador. E tinha que pagar ingresso. Que tem que fazer a pesquisa lá das tartarugas, das baleias, dos golfinhos. Daqueles babados tudo. Em Salvador. E aí, eu falei com o professor Willian. Eu falei, professor, eu não tenho dinheiro. Oi, querido. Né, mana. Assim, eu passei, assim, um momento tão difícil na minha vida. E, graças a Deus, os professores, o professor Willian, ele me ajudou muito. Ele foi como um pai pra mim, sabe? E a professora... Era a professora Rita, a esposa dele. Né, então, assim, pra mim, a professora Rita e o professor Willian, foi um pai, uma mãe pra mim, na universidade. Eles sempre me ajudavam, gente. Sabe? Assim, eu tinha vergonha. E eu chegava no coordenador, Naldo, eu falava, Naldo, eu não tenho dinheiro pra fazer essas viagens. Esses professores que estão fazendo o curso aqui comigo, eles são concursados, eles recebem 4 mil, 5 mil. Eu não tenho nada de dinheiro. E eu não dependo do dinheiro da minha mãe. Eu não peço do dinheiro da minha mãe pra nada. Né, eu me virava, bicha. Mano, aí teve... Tá, passou. Aí, quando nós chegamos no final do curso, mano, eu tava já querendo desistir. Porque era tanto trabalho. Eu ficava até 3 horas, 4 horas da manhã, digitando o trabalho pra entregar. Porque é assim, se falar, é tal dia, tal hora, até 23 horas, 59 minutos, entregar era assim, mano, né? Era uma cobrança terrível. E eu estudava, mano, era de sexta a sábado, domingo. Entrava às 8, saia às 5 horas da tarde. Às vezes, até 6 horas da tarde. Então, não tinha final de semana. Eu abri mão de tudo pra mim ser o único filho da roça, ser formado em uma universidade, numa faculdade, né? Porque os meus pais são da roça, são semianalfabetos, que eu já falei pra vocês. Estudaram só até a quarta série. E eu sou mais... Eu sou o caçulo, eu tenho um irmão e tenho mais três irmãs, que moram tudo em São Paulo, tá? Mano, aí nós fomos, então, pra Salvador pra ficar uma semana. Aí eu cheguei no coordenador, que nós tínhamos que ficar hospedado no hospital, lá no hotel, né? E eu falei assim, eu não tenho dinheiro pra nada. Ele falou, Alexandre, o coordenador Naldo, né? Da Unep, na época. Ele falou, Alexandre, nós vamos dar um jeito pra vocês não terem, assim, despesa nenhuma. E graças a Deus, mano, não teve. Mano, eu me acabava. No hotel, mano, eu lisa, não tinha dinheiro. Mano, mas eu comi aquelas comidas boas do café da manhã, no almoço, na janta. Mano, eu já tava engordando. Ficamos uma semana naquele hotel em Salvador pra fazer a prova de anatomia humana. Mano, aí, mexer com as provas lá, foi mexer com os cadáveres, com os ossos, sabe? Assim, babadeira. Tá com um professor que já morava lá, Mano, né? A prova de anatomia é difícil, bicho. Difícil. Mas eu amei mexer com o corpo humano. Acho que foi a disciplina, assim, que também eu gostei. Do professor Willian também, que eu explicava os slides, gente, maravilhosamente. Mano, aí quando falou... Aí tá, e nós voltamos de Salvador pra Xixique. Bicha! Aí quando falou que nós tínhamos que fazer esse tal de TCC, eu nem sabia o que era. Fui pesquisar, né, o que é TCC. Como que apresenta o TCC, né? Mano, a pessoa... Oi, gato. A pessoa que vai apresentar um TCC, Mano, você tem que se julgar, você tem que estudar. Mano, eu fazia pesquisa de campo, nos postos... E eu falei, o meu tema foi sobre gravidez na adolescência. Porque tem muitas jovens que estão largando a escola devido a que fica grávida muito nova, né? E eu falei sobre isso, bicho. Mano, mas eu lá creio na apresentação. E aí tem a banca, né? Eu fui toda bonitona, gostosa. Na make. Só dá uma olhada. Mano, tá. Foi o lugar das grupos apresentar. E aí tem um total de minutos pra apresentar. Viado. Que quando eu peguei, assim, comecei aquele monte de gente assistindo, bicho. As professoras lá na banca. Só doutora, né, meu amor? Que você vai apresentar pra dar nota final. Pra ver se passa e não passa. Bicha. Que quando eu... Chegou na minha vez. Oi. E quando foi eu... Mano, expliquei assim tudo direitinho. Porque eu estudei muito. E aí a professora Rita, que tava na banca, ela muito minha mãezona, ela fez assim com o dedinho. Um minuto. Faltava um minuto pra acabar. E aí eu falei, falei, encerrei. Mano, é depois que começaram a fazer um monte de perguntas. É bem assim a apresentação do TCC. Se você não tiver por dentro do assunto do teu TCC, viado. Porque eles fazem perguntas. É cada pergunta difícil. E eu, como eu tinha estudado, me joguei no curso. Oi, amor. Ah, minha filha. Tirei de letra, porque eu sou muito inteligente. Mano, mas assim, eu não desisti do curso. Eu quase desisto. E hoje, bicha. Assim, eu quero agradecer muito a Deus. Eu quero agradecer muito aos professores daqui da Uneb. A todos funcionários da limpeza que me davam café da manhã. Que eu ia na cozinha tomar café. Muito minha gratidão. Muito meu obrigado mesmo de verdade. Mesmo desempregada, as pessoas me ajudavam porque Deus tocava no coração delas. Então, assim, eu quero te dizer com esse vídeo, bicha. Nunca desista. Mesmo com as dificuldades. Não desista dos teus sonhos. E hoje eu sou uma bicha realizada. Eu sou bióloga. Eu posso falar. Eu sou formada. Né, mana? E assim, só Deus sabe o que eu passei. Só minha mãe sabe que eu passei. Né? Com muita dificuldade. Porque só Deus. Só Deus, gente. Só Deus mesmo. E a todos os funcionários que vocês trabalham aí. Meu, muito obrigado pelo Xandilacração. Então, Xandilacração, youtuber, estudou aqui. O portão já está aberto, ó. Entra no site da Uneb, gente. www.uneb.com.br e faça a sua inscrição de engenharia de pesca. Vem estudar aqui, ó. Em chique, chique. Tá bom, meus amores? E foi isso. Né? E eu não... E foi isso que eu passei, gente. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, obrigado, obrigado a todo mundo. A turma também. Não sei onde... Eu encontro alguns. Outros tudo separou, né? Um beijo. Muito obrigado. E é isso. É... Nós sem estudos, nós não somos nada na sociedade. Volte a estudar. Tem um sonho de fazer uma faculdade pública? Qualquer uma. Entra no site do MEC, gente. No Plataforma Freire. Continua os seus estudos. Porque nós somos o futuro do nosso Brasil. Tá bom? Um beijo. Adoro. E eu quero saber se você parou de estudar, se você se formou, que curso você tem e aonde você mora, tá? Um beijo. Obrigado. Até o próximo vídeo. Adoro.